Me conmovi com sua história A qual se perdeu a vida Tão decidida Querendo se encontrar Se não lembra acreditar Ele é No início eu fui seu lado bom Com meus corpos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Eu te fiz ouvir Mas De repente eu vi Que sua palavra sem dinheiro Eu te fazia mais feliz Teu sorriso então mudou Teu olhar então ficou sem hesitar Me abandonou Se algum dia te encontrar Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas talvez eu se manter Flágio dos problemas Ficaria feliz Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas alguém que se mantém Lógico dos problemas Ficaria feliz Enqu transição Ela vem E ela vem E ela vem Não sei bem se vou sorrir E ela vem Não será uma bija Legenda Adriana Zanotto